Pode começar aí, ó Vai dar ideia aí, mano, dá ideia aí, ó Já, cadê o cara que vai dar ideia, mano? Aí, ó Aí, meus irmãos, primeiramente uma boa noite a todos aí, entendeu? Aqui quem tá falando aqui é os irmãos da cadeia de Guajaramirim, entendeu? A cadeia só caiu exatamente por causa do diretor, entendeu? O seu Franciar e o seu Malaquias, por quê? Porque aqui tá uma oprimição só Os vagabundos aqui tá dormindo, tá entendendo? Eles entram na cadeia e botam a gente de cara pra parede, entendeu? Todo mundo atrás do outro, entendeu? Irmãozinho que tá passando mal com essa coronavírus aí, entendeu? A gente bota pra... A gente bate, entendeu, meus irmãos? O que acontece? Eles vêm dando espelho de pimenta, entendeu? Tacando bala na gente, entendeu? Sem mais, sem menos Sendo que a gente tá aqui numa pacífica, entendeu, meus irmãos? Outro também, irmãozinho que tá caindo com quebra de penal Tá aqui com cadeia vencida, entendeu? Eles não tão soltando devido a esse coronavírus E aqui tá imperteado já, entendeu, meus irmãos? Então essa foi a situação de nós derrubar a cadeia Porque hoje caiu um irmãozinho lá no DEM, entendeu? A gente bateu De qual forma eles responderam pra nós? Na bala e no espelho de pimenta, entendeu, meus irmãozinhos? Então todos aqui em geral, entendeu? Fizemos essa reivindicação, entendeu? Esses dois caras que tão piada aí, entendeu, meus irmãos? São vítimas, mas só que aqui ninguém quer matar, entendeu? Nós só queremos reivindicar essa situação Tá entendendo? Essa oprimição que tá tendo Devido dos agentes Temos agente aí, entendeu? Que não quer saber de nada Só quer tacar bala Quer dar espreite de pimenta na gente, entendeu, meus irmãos? Então essa foi a situação De nós tá derrubando a cadeia, entendeu? A gente tão negociando de uma melhor forma A gente não tão querendo matar ninguém Mas se for o caso A gente mata, entendeu, meus irmãos? Entendeu? A gente tão querendo tirar o diretor Esse juiz daqui tá condenando o irmãozinho Que não tem nada a ver, às vezes, no B.O., irmão Tá segurando o irmão aqui A cadeia tá lotada As cela aqui Tem irmão que tá em 15 Em 16, irmão aqui, entendeu? Cela que só cabe em 10, entendeu? E essa coronavírus tá emperteada aqui, entendeu? Então esse foi o devido De a gente tá derrubando a cadeia, meus irmãos, entendeu? Não foi baderna, não Foi todo mundo em geral, entendeu? Que não aguentava mais essa situação E tá passando pela sua oprimição Então amanhã às 6 horas da manhã Pagar o café Botar a gente de cara pra parede Todo dia, entendeu? Sendo que a gente não faz baderna A gente respeita eles Mas eles não tão tendo respeito pela gente Entendeu, meus irmãos? Então essa daí Foi devido Essa queda da cadeia Foi devido a isso daí, entendeu? Esses daqui São tão piadas, entendeu? São piadas Mas só que a gente não quer matar